Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como mudar seu nome de usuário da conta Epic. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo nós vamos acessar o menu principal do aplicativo da Epic no PC. Nesse menu vamos selecionar a guia conta. Vamos ser redirecionados para uma nova página, aqui nós vamos selecionar a opção geral. Aqui em informações da conta vamos selecionar a opção editar nome de exibição. Fique atento a essa observação, após você alterar seu nome de exibição vai ser necessário esperar duas semanas para repetir essa configuração. Nessa primeira guia você vai digitar seu novo nome de exibição. Na segunda guia você vai digitar novamente seu novo nome. Habilite a guia e entendo que após essa alteração não poderei alterar meu nome de exibição novamente por duas semanas. Agora selecione a opção confirmar. Esse nome que eu escolhi já está sendo utilizado por outro usuário, aqui eu vou ter que selecionar um novo nome. Novamente vou selecionar a opção confirmar. E pronto, o nome de exibição da conta Epic Games foi alterado. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.